O período urgencial é uma época da história do Brasil que teve início no dia 7 de abril no ano de 1831, quando o imperador Dom Pedro I abdicou ao trono em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. No Brasil imperial, a dívida externa aumentava a cada dia. Havia guerra por mais território, crise econômica e política. Mas um novo fato chama a atenção de Dom Pedro I. Joaquim Vaz. Em Portugal, a morte de Dom João VI gera uma disputa pelo trono. A briga entre os irmãos Dom Pedro I e Dom Miguel deixa os brasileiros insatisfeitos. Muito bem. Dom Pedro agora só pensa em colocar a filha no trono de Portugal. Não liga mais para o Brasil. Fala, boy, chubentinho. Mas está no jornal. Viu no que deu? O Banco do Brasil faliu. Isso é santíssima. Mataram o Líbero Badaró. Líbero Badaró escrevia críticas ao imperador neste jornal. O assassinato dele aumentou a oposição a Dom Pedro I. Mas a gota d'água foi um conflito entre portugueses e brasileiros. Para melhorar sua imagem, o imperador visita algumas províncias. A passagem por Minas Gerais é um fracasso. Dom Pedro I e a sua nova esposa, Dona Amélia, voltam ao Rio. Durante a festa de apoio ao imperador, os brasileiros afrontam o monarca. Na segunda noite de festa, portugueses atiram pela janela garrafas e cacos de vidro. Muita gente sai ferida. Vou embora para Portugal. O povo brasileiro não me quer mais aqui. Pode ir tranquilo, majestade. Obrigado, meu caro. Apesar de nossas antigas divergências, confio a você, meus filhos, e meu império. A Constituição Brasileira do período determinava, neste caso, que o país deveria ser governado por regentes até que o herdeiro completasse os 18 anos. O período regencial durou até o dia 23 de julho de 1840, com o golpe da maior idade. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história do Brasil e o período regencial. A regência trina provisória foi instalada no mesmo dia da abdicação de Dom Pedro I, 7 de abril de 1831. E era uma exigência da Constituição de 1824 para o caso de não haver parentes próximos do soberano com mais de 35 anos e em condições de assumir o poder. Ela é provisória porque não há quórum suficiente no dia da abdicação para a eleição de uma regência permanente. A regência trina provisória era composta pelos senadores José Joaquim Carneiro Campos, Nicolau de Campos Vergueiro e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Em suas primeiras medidas, foram a restituição do Ministério deposto por Dom Pedro I, de maioria liberal, e a anistia dos presos políticos. O poder dos regentes era limitado e não podiam, por exemplo, dissolver a Câmara, que na prática torna-se o centro do poder no país. Ô Vicente, eu estava pensando numa coisa. Como uma criança de 5 anos podia ser imperador e governar o Brasil? Não, é claro que não podia, né? Então o que eles fizeram? Seguiram a lei, Gil. Mas que lei, Vicente? Que lei? A Constituição de 1824. Olha, desse assunto eu entendo. Presta atenção. O negócio é o seguinte. Enquanto o imperador fosse menor de idade, O país ia ser governado por uma regência que inicialmente era composta por 3 pessoas. As mudanças foram grandes, não é? Em vez de um país governado por um imperador todo poderoso, nós tínhamos agora um país governado por regentes, que tinham a sua autoridade muitas vezes contestada. Para muitos, era a oportunidade de se proclamar a república. Para outros, era a chance das províncias terem muito mais autonomia. Aliás, um fantasma começava a rondar o jovem país. O perigo da rebelião social e da desintegração territorial. No dia 17 de junho de 1831, é eleita pela Assembleia Geral a Regência Trina Permanente, que é integrada pelos deputados José da Costa Carvalho e João Braulio Muniz, além do brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que já integrava a Regência Trina Provisual. O padre Diogo Antônio Feijó é nomeado Ministro da Justiça e propõe a formação da Guarda Nacional, que é aprovada pela Câmara no dia 18 de agosto de 1831. O padre Feijó tornou-se um poderoso ministro. Não adianta reclamar, Bonifácio! A Câmara aprovou o meu projeto de lei! Foi um golpe! Eu sou o Tudor de Dom Pedro de Alcântara! Era! A partir de agora, você é nosso prisioneiro! Guarda! 1831-1832. Só no Rio de Janeiro, estouram cinco levantes populares protestando contra os altos preços dos alimentos. As forças militares da capital reagem com violência e as revoltas são sufocadas. No dia 12 de agosto de 1834, a Regência Trina Permanente assina um ato adicional que transfere para as províncias os poderes policial e militar e permite-lhes também eleger suas assembleias legislativas. Entre os dias 25 e 27 de janeiro de 1835, ocorreu na cidade de Salvador, província da Bahia, um movimento que ficou conhecido como Revolta dos Malês. Revolta dos Malês. Abertura Hoje a terra vai tremer Hoje a terra vai tremer Vulcão da Bahia é tambor de Leaê Vulcão da Bahia é tambor de Leaê Hoje a terra vai tremer Hoje a terra vai tremer Vulcão da Bahia é tambor de Leaê Vulcão da Bahia é tambor de Leaê Onda estoura na pedra, a pedra não segura mar Quem segura mar é lua, num agrado pra Iemanjá Liberdade é um bairro que a alma quer visitar Lave a boca, limpe os pés, na pisa que for levar Hoje a terra vai tremer Hoje a terra vai tremer Tropa! Carga! Vamos sair! Parados! Largue as armas negro! Vamos! A gente vê, a gente ouve e a gente quer Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar, quem tá de perto diz que apenas é, cultura, crença, tradição e fé, a gente vê, a gente ouve, a gente quer, mas será que a gente sabe como é, quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar, quem tá de perto diz que... No dia 12 de outubro de 1835, tem início a regência una, quando toma posse para um mandato de quatro anos, o padre Diogo Antônio Feijó. Seu governo é marcado por intensa oposição parlamentar e no dia 19 de setembro de 1837, dois anos após ter tomado posse, padre Feijó renuncia ao cargo. Durante seu governo, teve início as rebeliões provinciais, como a cabanagem no Pará e o início da guerra dos farrapos no Rio Grande do Sul. Com o fim da regência trina, padre Feijó se tornou o regente do império. Conflitos e revoltas começaram em todo o país. No Pará, aconteceu a cabanagem. Gente pobre, como esse tapuio que morava em uma cabana, deu nome ao forte movimento popular. A cabanagem reuniu índios, negros e mestiços numa luta contra o poder central. As tropas do império são violentas demais. Elas querem acabar com a gente. Nós chegamos a colocar você como presidente popular do Pará? É, criamos um governo independente, um governo dos cabanos. A gente não quer mais receber ordem de português rico, não. É isso mesmo. Enfrentamos uma epidemia de varíola, perdemos Belém, estamos sem o apoio de outras províncias, mas continuaremos nossa luta. Enquanto a cabanagem acontecia no Pará, no Rio Grande do Sul havia a guerra dos farrapos. Acompanhe com José Pereira. Diferente da cabanagem, no Rio Grande do Sul a briga é entre os ricos, donos de terra e gado, contra o governo imperial. Acompanhe. O sal espanhol é muito caro. Os escravos custam uma fortuna. Isso aumenta o preço do nosso charque. O governo não ajuda. O charque uruguaio paga 4% de impostos. E o nosso paga 25%. E mais imposto sobre nossas terras. O Rio Grande do Sul é a sentinela da fronteira. Merece consideração e respeito. Serão 10 anos de guerra entre os gaúchos e o império. Os revoltosos proclamam a república riograndense. Depois de muitas batalhas, Bento Gonçalves é preso. Ao lado da esposa brasileira Anitta, o italiano Giuseppe Garibaldi também participa da rebelião farroupilha. O casal viaja com os farroupilhas através dos pampas gaúchos. Os rebeldes vão a Santa Catarina e proclamam a república juliana. Mesmo preso na Bahia, Bento Gonçalves foi aclamado presidente do Rio Grande do Sul. Um ano depois ele escapa. Era o que faltava para a queda de Feijó. O farrado escapou por culpa do recente. Todas as revoltas são responsabilidade do Feijó. Ele acabou com a liberdade de imprensa. Ele quer libertar os negros. Está na hora de mandarem o Feijó. Passe a... Eu renuncio. Com a remúncia do padre Feijó, a Câmara dos Deputados, no dia 19 de setembro de 1837, elege Pedro de Araújo Lima como o novo regente único do Império. Logo no início de seu mandato, começa na província da Bahia, no dia 6 de novembro de 1837, a Revolta da Sabinada. Ela entrou para a história com o nome de Sabinada, porque o líder da revolta foi o médico baiano Francisco Sabino. Em 1838, Sabino usou suas ideias republicanas para convencer os militares baianos a se revoltarem contra o Império. Em tese, seu plano era transformar a Bahia numa república independente. Pelo menos até a maioridade de Dom Pedro II. Apesar de contar com o apoio da população mais pobre e até da classe média, o movimento ficou restrito a Salvador e nunca conseguiu o apoio das cidades do interior da Bahia. Isso facilitou a reação dos fazendeiros e senhores de engenho do recôncavo baiano. E eles lideraram a reação contra a Sabinada. No dia 13 de março de 1838, sitiados na capital, os Sabinos, como eram chamados os rebeldes, atearam fogo à cidade. Mas 24 horas depois, foram obrigados a se render ao Exército Imperial. Quase duas mil pessoas acabaram presas e mandadas para o exílio. O doutor Sabino foi condenado à morte, mas teve a pena comutada para o exílio. Pouco depois, ele morreu no Mato Grosso, em circunstâncias ainda misteriosas. Sua revolta custou a vida de quatro mil pessoas e teve poucas consequências práticas. A segunda regência luna é marcada por uma reação conservadora e representou o retrocesso das conquistas liberais. No dia 13 de dezembro de 1838, surge um movimento popular no Maranhão, que ficou conhecido como Revolta da Balaiada. O município de Caxias, a 368 quilômetros de São Luís, foi cenário de uma das mais sangrentas insurreições no Brasil, a Revolta da Balaiada. O episódio histórico aconteceu entre 1838 e 1840, e deixou como saldo mais de 10 mil mortos. A maioria, escravos, camponeses e brancos pobres. Os balaios, como eram chamados. Em comum, a revolta contra a opressão que sofriam dos ricos. O Memorial da Balaiada foi erguido em meio às ruínas do quartel, onde foram alojadas as tropas de Luís Alves Lima e Silva, o duque de Caxias, patrono do exército brasileiro. Herói, aos olhos da história oficial, seu busto ladeado de canhões em frente ao memorial, se contrapõe às estátuas dos líderes da insurreição, para mostrar que a história pode ser contada através do olhar dos excluídos. O memorial, ele é um espaço que foi construído há 10 anos atrás, ele vai fazer aniversário neste ano, em dezembro, e tem sido um espaço de descobertas pelos estudantes, pelos visitantes, por inúmeros turistas que aqui adentram, para conhecer realmente esse capítulo da história do Maranhão, e de Caxias especialmente, que tem marcado o ideal de liberdade, de grupos sociais que se levantam de uma massa popular, composta por sertanejos, vaqueiros, mertiços, escravos e brancos pobres, que vão lutar por um ideal de liberdade realmente, em combate à opressão. E o Memorial da Balaiada, ele tem sido esse espaço de disseminação, do olhar dos vencidos, mas como pessoas, como heróis, e não de vencidos e derrotados, porque os balaios para nós são os grandes heróis. Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o balaio, Raimundo Gomes Vieira, o cara preta, Cosme Bento das Chagas, o líder negro, e Cosme Bento dos Santos, o negro Cosme, cuja estátua passa hoje por restauração, foram os principais líderes da revolta. Juntos, eles desafiaram o exército e lutaram pelo ideal de liberdade. No acervo, mais de 350 peças, resultado de buscas arqueológicas, recontam uma parte importante de nossa história. Restos de armamentos, projéteis, instrumentos de castigos para os escravos, além de utensílios e artefatos que reconstituem o período imperial. Para a diretora do Memorial, o espaço provoca reflexão sobre a nossa história, que não deve ser conhecida apenas pela ótica dos vencedores. A Balaiada, ela é um capítulo único na história do Maranhão. E Caxias, por ter sido a segunda cidade mais importante do Maranhão no período da Balaiada, ela também foi um contributo importantíssimo para que esse movimento também tivesse a força que teve no período e que até hoje fosse buscado por pesquisadores, por estudantes e por curiosos em geral. A lei de interpretação do ato adicional, aprovada em 12 de maio de 1840, restringe o poder provincial e fortalece o poder central do Império. Os liberais aproximam-se então dos partidários de Dom Pedro e juntos articulam o chamado golpe da maioridade. Sentindo-se ameaçadas, as elites agrárias apostam na restauração da monarquia e na efetiva centralização do poder. Pela Constituição de 1824, no entanto, o imperador é considerado menor de idade até completar 18 anos. Os liberais lançam a campanha pró-maioridade de Dom Pedro no Senado e articulam a popularização do movimento com o Clube da Maioridade, presidido por Antônio Carlos de Andrada. A campanha vai às ruas e obtém o respaldo da opinião pública. Em maio de 1840, um projeto de lei apresentado à Câmara realizou o pedido de antecipação da maioridade de Dom Pedro II. No dia 23 de julho de 1840, Dom Pedro é declarado maior de idade com apenas 14 anos. Os liberais desejam Dom Pedro de Alcântara no trono, mesmo sem ter idade para assumir o governo. E o povo também. Queremos Dom Pedro II. Embora não tenha idade. A nação dispensa a lei. E viva a maioridade! Uma comissão de senadores e deputados liberais está com Dom Pedro de Alcântara no Palácio da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Liderados por Antônio Carlos de Andrada, irmão do ex-ministro José Bonifácio, os liberais acabam de dar um golpe. Convenceram Dom Pedro a assumir o trono imediatamente. Dom Pedro, o senhor deseja assumir o cargo de imperador do Brasil com apenas 14 anos? Quero, já! E qual será a primeira medida do seu governo? Será organizar meu novo ministério. É o fim do período regencial e o início no segundo reinado.